Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui no LEGO Os Incríveis, cara! E vamos lá continuar agora a história que eu acho, eu acho. Gente, muita calma, muita calma. Respira fundo aqui comigo, ó. Agora, pessoal, eu acho que é a última fase do jogo, cara. Eu acho que é a última, né? Não tenho certeza, porque... Pela minhas contas, são 12 fases aí ao total, né? E tem uma fase que eu acho que é uma fase bônus, cara. Tenho quase certeza que tem uma fase bônus. Enfim, bora lá. Vamos ver se eu estou certo ou não, né? Eu acho que aqui vai ser a última fase. Estamos aqui com toda a família Pera reunida, né? Estamos também aqui dentro das instalações do Síndrome. E precisamos... Precisamos acabar com os criminosos agora, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa sair daqui e impedir lá aquele super androide, aquele super omnidroide gigantesco de detonar a cidade. Ok, aqui a gente vai quebrar com o Senhor Incrível. Uma festa de encerramento de plano maligno, cara. Essa é boa. Essa eu nunca ouvi falar. Ah, especial, especial. Especial, Senhor Incrível. Boa, rapaz. Eita, nós. A gente fez 36 hits. Lá no alto, atrás do trailer. Muito bem, vi. Dá para eu levar alguém lá. Quem tiver o melhor equilíbrio. Ok, está mostrando... Eita, nós. Está nós, gente. A gente vai precisar de muito bloco de construção, ó. Tem muito bloco de construção. Ah, o nome desse negócio é Incriblocos, ó. Ah, eu estou chamando de bloco de construção desde o começo, então eu vou continuar chamando de bloco de construção, né? É bloco. É o bloco de construção. Vamos lá, gente. A gente vai ter que pegar aqui três blocos Incriblocos, né? Agora eu sei o nome. Que eu vou continuar chamando de bloco de construção. Eu não estou nem aí, né? Esse é o nome que eu dei. O apelido carinhoso que eu dei aí. Vamos lá. Vamos ter que pegar três. Fica isso aqui. Uma roda de energia, né? Tipo aquelas rodinhas de hamster. Que a gente coloca lá na gaiola do hamster. Só que aqui, no caso, não é para o hamster, tá? É para o Flash energizar aqui as coisas, né? Se eu colocar um hamster numa rodinha dessa, né? E colocar um motorzinho lá para ele gerar energia. Será que dá para pelo menos acender uma lâmpada, carregar o celular? Acho que não. Ótimo. Será que alguém pode ir lá pegar aquilo? Vamos precisar para construir o foguete inteiro. Vamos aqui acabar de vez com esses inimigos aqui, ó. Acho que estou vendo alguma coisa ali em cima, naquela sala de controle. Vai, Flash. Caraca, o Flash é bem rápido. Dois de três. Está faltando um. Cadê um? Cadê o outro? Fugiu? Está aqui, ó. Três de três. Prontinho. Vamos lá. Agora vamos usar a sua mãe, mulher elástica. A Helena. Vai chegar lá em cima. E pegamos aí o bloco. Pegamos o bloco aí. Está tranquilo. Já pode voltar. Pode voltar. Volta aí para o seu lugar. Muito obrigado. É isso aí. Prontinho. Agora, deixa eu ver agora como vamos fazer. Tem aqui também uma plataforma para a mulher elástica aqui, ó. Virar alguma coisa. No caso, ela virou um... Como é que é o nome desse negócio aqui? Uma cama elástica. Senhor incrível que está subindo, mas eu acho que não é com ele aqui não, gente. Deixa eu pegar outro personagem. Vamos com a Violeta. Vai. Prontinho. Vamos lá. Cuidado. A gosma daquele canhão não é agradável. Exatamente. Cuidado, crianças. Cuidado. Agora... Você está quase lá. Aí, consegui. Dois de três. Está faltando só uma. Tá. E cadê a última? Está ali em cima. Certo, certo. Esse aqui, pelo visto, é só subir, ó. Só subir e pegar. Aí, rapaz. Deu certo. Construa um foguete. Caraca, a gente vai fazer... Ah, tá. Entendi. É igual na história. A gente vai fazer um foguete mesmo. Porque lá eles pegam um foguete para voltar para a cidade, né? Aqui vai ser igual. Só que agora são quatro pessoas. Então, eu não posso parar de apertar o botão, ó. Aperta, aperta, aperta. Metralhe o seu controle até ele quebrar, cara. Metralha. Ó, faz igual eu aqui, ó. Não para de metralhar. Se quebrar, você compra outro. Olha lá. Deu certo. Está vendo, ó? Tem que metralhar, ó. Aperta aí o botão até furar. Não, brincadeira. Vai com calma aí. Incrível! Eu sempre falo isso nessas construções, né? Porque aparece o texto lá e dá vontade de falar incrível. Tá, agora a gente vai ir. O último confronto. Bom, eu já imagino que essa aqui vai ser a última fase do jogo. A gente vai lá para a cidade confrontar o Síndrome e também o Homem-Droid gigante. O Homem-Droid gigante. O Homem-Droid gigante. O Homem-Droid gigante. Pela última vez. Cadê o meu uniforme? Vamos lá, amor. Pronta, Violeta? Agora. Vai ser bem difícil. Tá, tá todo mundo bem aí atrás? Super bacana, pai. Faz outra vez. Eu vou até lá. Crianças, saiam do carro! O sinal tá verde! O que que é isso? Hora dos armadores? Essa é a última vez que eu passo pelo centro durante o ataque do robô gigante. Então, a gente vai poder enfrentar o robô gigante com você e a mamãe agora, pai? Por favor! Tá, vocês dois vêm com a gente, mas só se pudermos ficar de olho em vocês. Chegou a hora do confronto final, pessoal! Olha lá, o Homem-Droid. Ele tá lá atrás. Olha o tamanho desse robô, cara. Bem gigante, né? Tá. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui que eu ainda não sei bem. Eita! Nossa, tem... Eita, não. Tem até capangas do síndrome aqui na cidade, cara. Como é que eles chegaram aqui? Se veio só o síndrome, né? E achei engraçado aquela parte lá, ó. Eu ia até esquecendo de comentar. Achei engraçado aquela parte que o Gelato tava perguntando pra esposa dele onde que tava o uniforme dele. Ela deu pra ele um uniforme de pinguim, cara. De pinguim, não. De boneco de neve. Boneco de neve. Foi uma boa referência. É, tá. Aqui eu vou ter que passar com a Violeta. Calma aí. Cria barreira de energia. O campo de força, né? Coloca o flecha dentro do campo de força e agora dá pra passar. Beleza. Agora pode sair do campo de força e energizar essa rodinha de hamster aqui, ó. Beleza. Deu um curto e desligou a energia. Tá. Além disso, o que mais que a gente vai fazer? Ah, o senhor é incrível aqui, ó. Usar a super força. Vamos lá. Caraca, ele partiu o ônibus em dois, cara. Partiu o ônibus em... Me lembra de não mexer com ele na escola, hein. Acho que ele nem estuda mais. Isso. Tô detonando geral aqui. Tem uns mini droids aqui, né? É o Omni droid, que é o robô grandão. Esses aqui são os mini droids, né? Bom, isso não facilita em nada as coisas. O Peter Parker tava ali tirando foto ali do... A gente consegue dar um jeito nisso, João. Do... Do... O Omni droid, cara. Tá, eu tenho que jogar alguém lá em cima, mas eu queria saber quem eu vou precisar jogar lá em cima. Eu vou jogar a mulher elástico, né? Não sei quem é, mas eu vou jogar ela. Tá, vamos ver se é ela, né? Se não for, eu jogo outro personagem aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que empurrar essas coisas. Aqui, ó. Empurrou. Certo. Agora vamos ver o que a gente vai fazer aí. Eu só não sei se a gente precisa parar essa água ou se a gente vai ter que subir todo mundo. Acho que tem que parar a água, né? Acho que vai parar a água. Quer ver, ó? Ok. Tá, pra fazer o quê? Ah, não é pra parar a água, não. Na verdade, é pra pular a água que tá saindo ali. Tá jorrando, né? Tá jorrando, né? Claro, pai. Deixa a gente aqui. Eu e o Flash vamos assar o marshmallow nessa bolinha. Nossa, pra quem assistiu aí a série do Disney Infinity e Os Incríveis, esses homens droids aqui, esses grandões, eles são muito chatos, gente. Eles são muito poderosos, muito difíceis de derrotar eles, até mesmo com o Senhor Incrível, né? Que ele é bem forte. Eles são muito, muito chatos de derrotar eles. É sério, não tô brincando, cara. Tá, eu só não entendi uma coisa aqui. Por que que ela desfez o trampolim aqui, ó? Né? A cama elástica. Preciso passar com o Senhor Incrível lá pro outro lado. Agora sim, ó. Vamos aqui puxar esse encanamento. Puxa, 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 puxa. Ah, lembrei de outra coisa que eu ia comentar com vocês. A voz, ó. A voz do gelado. Se você quiser, né? Se você quiser pra você ver, escutar de novo, na verdade. Volta na parte da cena que tem a voz do gelado. E tenta adivinhar de quem também é a voz do gelado, né? Qual é o outro personagem que usa a mesma voz desse dublador aí? Já adivinhou? Não? Tá, vou te dar mais uma chance. Tá. Você já adivinhou? Não? Ok. Então vou te falar. A voz do gelado é a mesma voz do dublador que faz a voz do Coringa, cara. É a mesma voz. Pode reparar lá. É o mesmo dublador que faz a voz do Coringa. E aqui eu não tô entendendo. Tem que ir pulando esses... Acho que eu tenho que ir pulando esses carros aqui, gente. É, eu acho que é ali na frente, ó. Calma aí. Eu tenho que ir pelos carros. Mas não tem como ir pelos carros. Não tem como ir. Ah, não. Isso aqui não é com o Senhor Incrível. Com toda a certeza do mundo, não é com o Senhor Incrível, cara. Porque ele não tá conseguindo pular longe. Se eu criar o campo de força com a Violeta, eu consigo passar. Certo? Pelo menos pela lógica eu deveria. Tá, eu fui pra baixo da água, na verdade. Tá, com ela eu consegui. Com ela eu consegui. Só não sei se foi da forma certa. Mas eu cheguei aqui, ó. Tá, e agora? Ah, garota, ali a dica. E eu nem segui a dica, gente. Tem que virar um barco com a Helena, com a mulher elástica. E agora sim, a gente vai, ó. Desviando dos carros, desviando. Esses carros são infinitos. Escutou aí a voz gelada? É a mesma voz do Coringa, cara. Vamos lá. A gente vai fazer um helicóptero aqui? Não, não é um helicóptero. Calma aí, tem que detonar esse carro aqui. O que é isso? É um acionador? Não, não é um acionador, não. É pra pular. Mas eu acho que esse helicóptero ainda está incompleto. Eu vou ter que trocar aqui pro Ciorno Incrível. Caraca, toda vez ele usa o campo de força desse inimigo aí. Esse aí é o mais chato que tem. Vamos lá, vou usar especial, hein. Pra detonar geral. Pronto. Ó, deixa eu acabar o campo de força desse cara aqui, ó. Já era, já era. Pronto. Já era, tá vendo? Esse ali é o mais chato, cara. Por causa desse campo de força dele. Beleza, acho que tem... Ih, agora eu vou ter que decidir qual lado que eu vou construir. Eu acho que é desse lado aqui primeiro, ó. Calma aí, calma aí. Eu preciso ter que detonar esses... Esses omnidroids aqui. Tem mais coisa pra fazer? Pelo que eu estou vendo, não, gente. Então, vamos lá. Agora eu preciso da Vi, Violeta. E também do Flecha. Aí, ó. Agora criou uma esfera poderosíssima. Crianças, eu sei que isso é intenso. Mas será que podem se apressar e carregar essas hélices, por favor? Ah, tem que manter eles girando. E agora sim, ó. Isso aqui é pra gente pular ali em cima da hélice, ó. Ah, rapaz, boa. Não na frente das crianças. É pra isso ser perigoso. Você lembra? Isso aqui é o quê? Aquela pista parece quase perfeita pro Flecha. Isso aqui é com a Violeta, então... A gente vai ter que dar um jeito de trazer eles pra cá. Calma aí. Isso aqui é o quê? Não, a gente não consegue interagir. Calma lá, gente. Não tô entendendo muito bem essa situação aqui, não. Ah, tá. Nossa, agora eu vi aqui, ó. A parede tá rachada pra quebrar com o Senhor Incrível. A Violeta acha que consegue me ajudar a encontrar um caminho pra subir? Claro, mas eu estava meio ocupada. Prontinho, vamos lá. Agora dá pra usar a Violeta pra recolher as peças e construir alguma coisa nova aqui. Tá faltando mais, hein? Aqui, achei, ó. Beleza, agora sim. Vamos lá, segura o B. Segura, garoto. Prontinho. Agora trocamos para o Senhor Incrível e vamos precisar de alguém lá em cima pra ajudar a gente a subir. Pronto, já era. Agora eu tenho que passar pro outro lado. Segura, segura a flecha. Segura, segura, segura. Nossa, que surpresa, cara. Apareceu o Homem-Droid aí, ó. Pronto, agora a gente constrói uma escada. Boa. E agora o Senhor Incrível pode subir. Suba. Prontinho. Agora ele tá escalando. Aê, pula. Pula. Cuidado mesmo, cuidado. Cuidado, gente, gente. Presta atenção, hein. Presta atenção. Isso aí, ó. Deu certo, deu certo. Meu Deus. Esse negócio aparece do nada, cara. Nem dá pra ver ele aparecendo. Tá, agora todo mundo subiu aqui. E agora é com um flash. Aqui, ó. Ele vai correr. Em três, dois, um. Partiu. Tá, agora tem que descer o elevador pra todo mundo subir. Vamos, família. Cadê a mulher elástica? Ah, meu Deus. A família toda tá lá, mas ela ficou aqui, ó. Desce. Aê, pronto. Me esqueceram, né, gente? Ah, agora a Violeta vai ficar pra trás. Que isso, gente? Tem que subir a família toda. Vamos lá. Eita, família atrapalhada essa aí. Ok, agora dá pra trocar. Gelado. É. Merda. Uau. E aí Uh-oh Peguei ele, pai Isso foi fácil demais Precisamos de outro plano Um que a gente se una Como família Isso inclui você, gelado Você é da família Ótimo, eu agradeço o elogio Agora dá pra gente resolver isso logo Vamos lá, agora é a batalha final Contra o Omnidroid, hein Pelo menos eu acho que é a batalha final, né Vamos lá, vamos puxar esse troço aqui A gente precisa de peça daqueles blocos de construção Já achei o primeiro Vamos ver quantos eu preciso Deixa eu só passar aqui em frente, ó Ih, nossa A gente não só vai precisar Dos blocos de construção Como também vai precisar construir a plataforma De construção, né Vai ter que fazer os dois Deixa eu trocar aqui pro gelado Isso aqui é pra reunir peças pra Violeta Ali na frente também Aqui esse carro também Tá, vou trocar já direto pra Violeta Que eu acho que a gente vai precisar dela nesse momento Deixa eu até fazer o campo de força já Assim eu já vou recolhendo as peças Ok Tá faltando só mais algumas Estão aqui desse lado Belezinha, completo Agora a construção é aqui, ó Ela que vai fazer a plataforma de construção Ou não Não, ainda não Ela tá fazendo Eita Ela fez um drone Ela fez um drone E achou ali mais um bloco de construção Certo Aí aqui a gente vai precisar do gelado Aqui na frente, ó Caraca, o jogo tá travando bastante aqui, cara Meio estranho isso aí Vamos lá Vou ter que congelar isso aqui Essa água É, era pra congelar a água, né Ou não Não, era só pegar Nossa, achei que era pra congelar a água Tá, mas aqui é pra apagar o fogo Boa, gelado Tá bem E agora? Agora eu faço o que sei fazer de melhor Poxa, isso aqui não quer apagar, não Ah, sei lá, gente Isso aqui não quer apagar, não Agora eu vou construir uma fonte aqui de gelo Congelei a fonte, na verdade Pronto Congelei a fonte Tá, tava falando do Beto, né Tava falando aqui do Senhor Incrível Pronto Ah, olha aí, ó Ó, o pedaço lá daquela plataforma de construção tá aqui, ó Calma aí, calma aí, gente Levanta Super força Levanta, 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 levanta Isso Ele jogou lá A parte da Da plataforma Deixa eu trocar pra mulher elástica A gente vai precisar dela aqui, ó Beleza, criou um caminho Agora qualquer um que subir Vai pegar ali O bloco de construção, né O Incribloco Tem alguns criminosos Que parecem ser imortais, né Porque eles não estão sendo derrotados Então vou deixar eles aí Ali tem o minikit Eu não vou pegar isso aqui Tem mais um bloco aqui, ó Especial do flecha Tome-lhe Pronto Vamos puxar ali aquele Copo de milkshake gigante Que tem ali também Mais um bloco De construção A gente deve conseguir alcançar Aquele tijolo agora Pronto Troca pra qualquer um Aê, rapaz Cinco blocos de construção já A gente vai fazer alguma coisa Muito grande aqui, hein Porque Já tem cinco blocos de construção Tá, aqui tem um cano Que vai precisar do flecha Cadê o flecha? O flecha, rapaz Troca pro flecha O próprio jogo Não deixa eu trocar pro flecha O que eu te disse Sobre olhar antes de correr Beto, cuida do seu filho Eu tô bem, mãe Eu só preciso daquela pista finalizada Por favor Não olha pra mim Eu acho que não sei Como deixar isso seguro pro flecha Helena, tenta subir ali A gente vai ter que finalizar O resto da pista lá Pro flecha correr E tá travando demais aqui, cara Tá me incomodando já Mãe, mãe, mãe Vira uma pista Aí eu consigo pegar Aquele tijolo lá dentro Por favor Tá, agora a gente pode subir Sobe, sobe, sobe Vamos construir alguma coisa aqui E também tem uma parede ali Pra quebrar com o senhor Levar essa coisa de volta Pra onde ela é útil Sobe Boa Agora a gente tem o resto Da plataforma de construção Ufa Foi por pouco Se preparem Vou jogar aí pra baixo Não machuca a coluna Vai, 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 vai Não machuca a coluna É boa Vamos jogar lá Lá embaixo agora Pronto E agora Só fazer a O restante da pista de construção Da pista de construção Vamos lá Aê, ó lá Bloco alvo adquirido Vamos ver Provavelmente são seis Não conseguimos alcançar Ah, mas ele Eita nós O Homem de Droid Ele tá fazendo Uma ventania aqui Que a gente não tá conseguindo Ficar próximo ali do Da plataforma de construção Tá, vamos construir Alguma coisa aqui Nossa Uma pista de boliche Ah, tá Já vi, já vi, já vi, gente Tá ali no alto Calma aí Cadê o gelado? Gelado, gente Esse negócio de trocar De personagem aqui No Legos Incríveis Às vezes é ruim Você aponta O personagem que você quer Mas ele não vai Pronto, ó O gelado vai construir Alguma coisa ali De gelo Pra gente conseguir Acessar A plataforma de construção Parece algemas, né? São algemas Tá, agora a gente pode Construir aqui tranquilo Vamos lá Agora é aquela hora De metralhar Metralha, cara Metralha Vai, vai, vai Troca, troca, troca Troca de personagem Trocou Vai, rápido, rápido Pronto 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 Foi Deu certo Vamos ver Vamos ver o que vai sair Isso aí Eu não faço ideia Do que seja Isso aí, não Não faço ideia Incrível Muito bem Muito bem, pessoal Rápido Enquanto a guarda Está baixada Vamos manter ela assim O máximo que der Rápido Vamos, flecha Eu vou lançar Olha só É o meu moleque É isso aí, flecha Vamos lá Vou girar aqui Pra energizar Esse negócio Energizou Ah, é pra tirar Aquela garra Que vai vencer O... O Omidroid Agora deixa eu criar O campo de força Calma aí Agora o flecha E a violeta Vão girar Aqui esse... Esse negócio Vamos lá Gira, 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 gira Pronto E agora eu acho Que a mulher elástica Vai interagir ali É, tá bom sim Vambora, galera Ele tá quase solto Pronto E agora é o Beto Que vai lá em cima Pra finalizar Toda a equipe Participando aí Pra derrotar O Omidroid Beleza Agora é o seu fim Omidroid gigante Segura essa Eu quero ver se eu segurar agora É, tá bom? Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Você venceu, eu vou me esconder. Você devia pagar melhor as suas babás. Beleza gente, mais um nível concluído em Lego Os Incríveis. E eu acho que essa é a última fase do jogo. Vamos ver juntos. Deixa eu passar para frente. Desbloqueamos o Sr. Incrível minifigura pequeno. Parece com o mod que eu fiz. Vamos ver. Aparentemente acho que não tem mais nada não. Vou pular porque tem música com direitos autorais. Deixa eu pular. 35,3% do jogo concluído. Deve ter contado que me mandaram embora. Mas eu não queria te preocupar. Não queria me preocupar? Me fazendo correr para salvar meu pescoço numa... Você quer me provocar, mas eu estou muito feliz em ver você mesmo. do meu pós? O que pediu que a gente começou lá dentro? Não tinha minuto! Não tinha minuto! Que caralho! Não tinha minuto! Aquela parte que apareceu ali Da Mulher Elástica e o Senhor Incrível correndo E toda hora batendo em alguma coisa Era tipo Foi uma referência aos filmes da Disney Que tem erros de gravação Tipo Monstros S.A. lá, que tem erros de gravação Foi basicamente uma referência a isso Bom, isso aqui eu acho que não tem bem Um final, não sei É só pra destruir mesmo Vamos destruir tudo aqui Já que é pra destruir, né Só é difícil controlar esse Esse Omnidroid Isso Boa, calma Caraca, a gente vai ganhar muita grana aqui Ó, dez vezes Já dez vezes de multiplicação Cento e oitenta hits Só não sei se tem um final isso aqui Tomara que tenha um final, né Senão eu vou ficar aqui destruindo infinitamente Nossa, até a fazenda a gente está destruindo O porto aqui Estamos destruindo tudo, cara Vamos ver Eu quero ver se isso aqui tem um final Ah, tem um final sim, gente Lá no canto Embaixo do ícone do personagem No caso Está escrito cinquenta e quatro por cento E vai aumentando Então eu tenho que destruir o cem por cento aqui Pra finalizar Essa parte Então tudo bem Vamos chegar aí a cem por cento Vamos detonar geral É bom que eu vou ganhar muito dinheiro Tem alguns prédios que são tão grandes Que ele tem que bater tipo umas duas vezes pra quebrar Vamos lá Quase setenta por cento já Ok Setenta e quatro por cento Tem mais coisa aqui embaixo pra detonar Oitenta por cento Falta vinte Oitenta e quatro por cento Oitenta e quatro por cento Peraí, tem mais coisa? Oitenta e seis Quase novento Noventa por cento Falta dez por cento só Falta apenas dez por cento Calma lá, gente Estamos terminando Estamos terminando Exterminando mesmo A gente está exterminando Entendeu a referência Tá, falta dois por cento Um por cento Completou Cem por cento Ou seja Aniquilação total, né É isso que aconteceu A ira do Omnidroid Missão concluída Municiberg Eu acho que agora finalizou Vamos ver Estamos voltando Estamos voltando Voltou Nova casa dos pera Nova casa dos pera O último confronto Adicionado a seleção de níveis Ok Deixa eu ver uma coisa aqui Confirir com vocês Antes de finalizar o vídeo Calma aí Aqui temos Cadê os níveis aqui do jogo Nível um Dois Fase de destruição do Omnidroid Que a gente estava fazendo Aí Agora no final Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Finalizamos a história De Lego Os Incríveis Que eu espero que você tenha gostado Da série E agora no próximo vídeo Que eu espero que você não perca O próximo vídeo A gente vai começar Os extras aqui As missões bônus Tudo que tem pela cidade Para fazer Desbloqueando o personagem Tem muita coisa legal Para a gente estar fazendo Então eu espero que você Ainda continue acompanhando Os vídeos de Lego Os Incríveis Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu